Quando a ressonância, eu tenho um disquete, disse que não quebrou nada na cabeça, mas esse olho fechado, disse um pouco menos, então disse que não quebrou nada, mas aqui uma costela quebrada. Outro médico me explicou que não é uma fratura assim, mas é uma fratura assim, porém sou um pouco ignorante nessas coisas, meu conhecimento ao falar assim não sou muito ignorante, mas é porque vem dos livros, sou amante da literatura, graças a Deus. Então, as dores, cara, eu sinto que não é só uma costela, eu acho que conforme o comprimido, a sessão de socos aqui, devem ter uma coisa, acho que ela faz isso, ela protegeu o pulmão, então ela causou coisas, eu fiquei dias sem conseguir tocar aqui nada, sem conseguir fazer isso, sem conseguir fazer isso, aqui já estou sentindo dor, então é onde está quebrado. Mas desse lado eu sinto também dor, e de vez em quando estala, quando eu estou deitado, para virar de um lado para o outro, mas aí depois me tiraram a chapa também de pé, para ver se havia água, e realmente não, o meu coração, por aqueles dias, eu escutava os batimentos, e parece que eu estava pisando em folha seca, a cada batimento, os estalidos, o batimento do meu coração. É... Sinceramente, eu acho que só o tempo para dizer, tem coisas que não adianta eu falar agora, porque preciso realmente, preciso realmente me cuidar. Você pretende voltar para a Plamantia? Cara, se Deus me der condição, eu morarei lá, é o local mais povo acolhedor, eu gostei muito dos irmãos católicos, as igrejas evangélicas que eu fui, eu pude ir, já toquei uma guitarra na frente lá da igreja, da igreja adventista, toque das galáxias, eles oferecem banho nas terças e quinta-feiras e comida, a igreja batista oferece na segunda-feira, a igreja católica oferece no sábado de manhã as irmãs, cara, é maravilhoso demais. Obrigado.